Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma obra chamada Tilvânia, uma das peças mais conhecidas do escritor russo Anton Tchekov. A leitura desse trabalho foi para mim uma novidade, já que até então eu só tive contato com os contos e com as novelas desse escritor, mesmo tendo consciência da enorme importância que ele tem para a história do teatro. Tchekov é um autor que eu tenho um grande carinho por ser o responsável pelo meu primeiro contato com a literatura russa. Além disso, eu sempre li muitos contos russos, mais até do que os romances, e os do Tchekov sempre ficavam entre os meus preferidos. Isso tudo aumentou inevitavelmente o meu interesse, a minha curiosidade em ler essa peça Tilvânia. E em momento nenhum me frustrei, né? Eu fui com grandes expectativas e realmente gostei muito da leitura. Foi inclusive uma peça que mexeu muito comigo. Para quem tiver curiosidade em ler também, eu fiz a minha leitura nessa edição aqui da Penguin, com a Companhia das Letras, nesse livro do Tchekov chamado Quatro Peças, que além do Tilvânia, contam também com outros trabalhos, como por exemplo, A Gaivota, O Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras. E no caso, essa edição aqui também tem uma tradução, apresentação e notas de Rubens Figueiredo. Se eu pudesse resumir, eu diria que Tilvânia é uma peça sobre o tempo, sobre o envelhecer, sobre também o medo do futuro, e eu acho que também sobre a tristeza, né? A tristeza de lembrar dos tempos que já se foram, que nós não temos mais a possibilidade de vivenciar. Essa peça é uma experiência muito intensa, sabe? Ela realmente consegue te colocar para pensar sobre a sua história, sobre os passos que você já deu até aqui, até o presente. Por curiosidade, esse trabalho surgiu com base numa reformulação de uma outra peça mais antiga do Tchekov, traduzida no Brasil como O Silvano. Essa obra foi lançada em 1890, mas não fez muito sucesso nos palcos. Por isso, o autor decidiu reescrevê-la. Ao que parece, muito da peça original ficou, mas, pelo que eu sei, nós tivemos uma diminuição do número de personagens e também a inclusão de um ar mais pessimista na história. Diferente do trabalho anterior, Tilvânia fez grande sucesso desde a sua estreia, que ocorreu no interior da Rússia em 1897. Dois anos depois, em 1899, a peça chegou em Moscou e se tornou cada vez mais conhecida, tanto na Rússia quanto, posteriormente, na Europa. Tilvânia conta com um total de nove personagens e quatro atos. Tudo se passa numa propriedade rural que vem passando tanto por dificuldades financeiras quanto por problemas de convivência entre os seus moradores. Nessa história nós temos o seguinte. Um professor mais velho, chamado Serebriakov, foi morar junto com a sua jovem esposa, Helena, no sítio que pertencia à sua falecida esposa. Nesse local vivem a sua filha do primeiro casamento, chamada Sônia, também o irmão da esposa que faleceu, chamado Ivan, mas bem mais conhecido como Tilvânia, e também a sua ex-sogra, chamada Maria. Ainda por lá temos a presença da velha babá, chamada Marina, de um agregado conhecido como Tiel Egan, e também de um empregado que não sabemos o nome. E ainda por cima, o local sempre recebe a visita do médico Astrov. Naquele ambiente, quase todo mundo possui algum tipo de insatisfação. O que mais se destaca nesse sentido é o próprio Tilvânia, que sofre muito por estar envelhecendo, sem ter conseguido conquistar a vida que ele gostaria. E ele coloca a culpa de todo esse sofrimento no professor, no Serebriakov. Enquanto a sua irmã era viva, o Tilvânia e a Sônia trabalhavam no campo daquela propriedade, e enviavam os rendimentos para ela e para o seu marido, para o Serebriakov, que na época morava na cidade. E eles faziam isso com grande prazer, porque eles consideravam o Serebriakov um homem muito importante, um homem culto, que estava fazendo algo de grandioso. Só que a postura desse professor era muito arrogante. Ele nunca sequer agradeceu ao Tilvânia por todo o trabalho que ele teve. Ele nunca agradeceu pelo dinheiro que ele recebeu sem fazer esforço algum. E acontece que esse professor até conseguiu fazer uma certa fama, mas não fez nada de espetacular, ele não conseguiu desenvolver uma grande fortuna ou algo assim. Então acabou sendo obrigado a morar, a ir lá morar no sítio da falecida esposa. Por conta disso tudo, o Tilvânia não suportava a presença do Serebriakov na casa. Ele considerava o professor um farsante, o grande culpado por todo o tempo de vida que ele perdeu. Essa situação entristecia profundamente o protagonista, que não se cuidava mais, não se alimentava direito, não tinha mais ânimo pra viver. Por sua vez, o professor sofria de outra forma. Pra ele, a vida até que foi boa. Só que agora, bem mais velho e bastante doente, ele sofria muito por não conseguir retornar pra aqueles tempos, pra aquilo que ele já foi um dia. Na mesma medida, ele sentia também uma espécie de inveja da sua própria esposa, da Helena, por causa da sua juventude, como se ela fosse a culpada por ter algo que ele não pode mais ter. Tanto Helena quanto Sônia também sofrem bastante por causa do temperamento complicado desses dois homens. É como se cada um deles estivesse sempre sentindo pena de si mesmo, e por isso não conseguisse prestar atenção no sofrimento dos demais. Em paralelo com o desenvolvimento de toda essa questão, que a meu ver é o ponto central mesmo dessa peça, essa questão muito do envelhecer e da preocupação com o tempo, nós também acompanhamos muito outros pontos importantes, como a angústia de alguns personagens com amor não correspondido, como a tristeza do médico Astrove com a sua profissão, ou com a falta de preocupação da sociedade diante da natureza, e por aí vai. Tio Vânia é uma obra onde muitos querem algo que não podem ter, seja paz de espírito, seja pessoa amada, seja vivenciar mais uma vez os bons tempos, ou seja, quem sabe, né, a possibilidade de ter uma segunda chance para viver tudo de forma diferente. Além disso, a peça fala muito sobre o envelhecimento, até num tom meio descrente. Tanto o Serebriakov quanto o Tio Vânia se torturam o tempo todo ao pensar na sua situação atual, na sua condição. Tem um trecho bem interessante onde o Tio Vânia expressa essa sua desilusão com o envelhecer, com a finitude da vida. Eu vou dar uma lida aqui para vocês. Daqui a pouco vai chover, e a natureza toda vai se refrescar, vai respirar melhor. Só para mim a tempestade não vai trazer nenhum frescor. Dia e noite, como um fantasma, me sufoca essa ideia de que a minha vida está irremediavelmente perdida. O passado não existe, ele foi todo consumido com bobagens, e o presente de tão absurdo chega a ser um horror. Como eu comentei anteriormente, na minha opinião, essa é uma peça com um ar bastante pessimista, com uma ideia de que a vida é inevitavelmente difícil, e que nos resta apenas nos conformar e seguir em frente. O contraponto a isso talvez seja a personagem Sônia, que é uma figura que, apesar de todas as tristezas e problemas, é um pouco mais empática e principalmente esperançosa. Ela passou por tudo que o Tio Vânia passou, mas tem uma forma diferente de lidar com a situação, de lidar com a realidade ao seu redor. Enfim, pessoal, deixo aqui para vocês a recomendação dessa peça chamada Tio Vânia, do escritor Anton Tchekhov. Uma obra que nos coloca para pensar, nos coloca para refletir sobre a nossa trajetória, sobre as nossas decisões. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje, dessa primeira resenha por aqui de uma peça do escritor russo Anton Tchekhov. Eu aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu comentei aqui hoje, esse livro que contém a peça Tio Vânia. E aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades, e de clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. Aproveita também para me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Telegram. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.